Pô, Clara, agora que você tá aí toda produzida, eu nem olho mais pros amigos, né? Que isso? Tá me estranhando? Você está aprendendo muito com a Cleo, ela passa por mim um chute que nem me vê. Ah, Cleo, pode até que indique eu não te vejo, mas eu não tô te vendo de verdade. Você sabe que sem óculos eu não enxergo nada. Ih, é, você está sem óculos, e como é que você faz? E como é que você está se saindo sem suas lentes de aumento? Eu é que pergunto, como é que você está se saindo? Você que tá radando, as mocas que estão morrendo de inveja. Mas e aí, vamos dançar? Ih, não levo de jeito nenhum. Desde o primário, quando eu paguei maior limite, aprendi que todos parecem melhor, menos esse.